Agora tem uma dica bem legal pra você que é aqui de Araçatuba e região e que quer se vestir pagando barato. Sabe aquele negócio que você compra, paga barato e ainda ajuda as pessoas da Arca. A Arca é uma associação que atende crianças e adolescentes de quatro bairros de Araçatuba. É a terceira edição do Bazar Desapega. E hoje a Vivi Santos tá ao vivo de lá do Bazar e vai contar pra gente direitinho como vai ser. Tá tudo bem, Vivi? Bom dia, já começou? Bom dia, Hernandes. Bom dia a todos que nos acompanham. Já começou sim, olha só. Aqui tem de tudo, Hernandes. Começou às nove horas da manhã. Aqui tem roupas, sapatos, acessórios. Vai até sexta-feira esse evento. E eu estou aqui com uma das organizadoras do evento, que é a Daniele Bernardo. Daniele, por que vocês decidiram fazer esse evento, esse Bazar? Oi, Vivi. Tudo bom? Então, o Bazar foi uma realização de duas amigas. No caso, eu e a Tabata, a Lina e a Tabata, que é uma amiga minha que é digital influence. E por já estar nesse ramo de moda, eu tenho uma loja online e também sou personal stylist. A gente decidiu estar fazendo esse desapega, né? De uma forma que a gente pudesse contribuir com o próximo, ajudar. Então, aí a gente já está na terceira edição, né? Já seguindo aí para o segundo ano, graças a Deus. E tem dado super certo. E vocês ajudaram essa instituição já, né? A ACA. Me fala um pouquinho do trabalho que eles fizeram com esse dinheiro. Sim, então, o último que foi arrecadado o ano passado, de uma forma contribuiu para eles poderem ajudar eles à pintura da arca, né? Fora que tem várias outras coisas que precisam ser realizadas, como a reforma do banheiro e outros projetos que eles têm também em mente, que eles querem colocar em prática, né? Então, tudo que vem, vem para ajudar realmente eles. E a Lina e a Tabata está aqui com um look, né? Me fala um pouquinho desse look, Dani. Sim, aproveitando a minha amiga, né? Que também é minha parceira desse Desapega, que é modelo digital influência. A gente está com um look totalmente moderno. Ela colocou essa saia piçada, né? Na tendência de cores agora que está super em alta, neon. Acompanha um cropped de ombro a ombro, de uma forma também que marca a cintura dela. E nos pés, ela está com o sapato da nossa parceira aqui da loja Camarim, que é na tonalidade da cor da pele, que também, de uma forma, ele acaba, é alongando, né? Que bacana, né? Tem muita coisa para aproveitar e tem cliente já aqui, viu? Tudo bem? E como que é teu nome? Olá, Mayara. E aí, o que você está achando aqui do Bazar? É a terceira edição que eu já venho. Só tem coisa bonita, coisa boa, coisa barata. E a ideia das meninas é excelente, né? Ajudar uma instituição. Ótimo. E eu sempre estou aqui, sempre que venho me gastar aqui. Vem para cá, gente, que está top. É isso aí, Dani. É sempre bom ajudar, né? Então, vai até sexta-feira esse evento. Sim, o evento, ele vai até sexta-feira, até às seis horas, tá? Então, a gente está aguardando vocês verem, porque, de alguma forma, vocês também ajudam a Arca. E também conhece um pouquinho do nosso trabalho. A gente está aqui esperando vocês com todo amor. Ok. Muito obrigada pelas informações. E, Hernandes, você vai me desculpar, mas eu vou ficar por aqui, porque eu também, né? Não sou de ferro e eu quero aproveitar, tá bom? Um grande beijo. Beijão, Vivi. Bom, agora a gente já pode se preparar para ver a Vivi Santos usando cada dia uma roupa diferente do programa, né? Com certeza, ela vai sair de lá, ó, cheia de sacolas. Mas é bom, Vivi. Assim, você já ajuda o pessoal da Arca. Parabéns, viu, meninas? Que trabalho bonito que vocês fazem. Que atende mais de 100 crianças e adolescentes, duas jovens que se uniram para fazer isso. Ah, vocês são de beijar e guardar. Aplausos para essas meninas maravilhosas. Parabéns mesmo por mais uma edição deste Bazar Solidário. Que bom, que bom.